Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter 1, Palmeiras 1, que acaba de acontecer no estádio Ubera Rio. E a verdade é que o resumo que eu posso fazer desta partida foi, o Inter empatou, mas o sentimento é que perdeu. Eu tenho certeza que você que foi do estádio Ubera Rio, ou você que está me assistindo e acompanhou a partida, vai ter uma grande chance, a possibilidade de eu acertar e nem é mérito meu, mas acertar e estar correto aqui, ela é gigantesca. O Inter empatou, mas cada pessoa que for analisar esse jogo saiu com um sentimento de derrota. O Inter deixou o gramado derrotado, tanto é verdade que teve vaia no estádio Ubera Rio. Vaia para o Valência, que obviamente fez uma das piores atuações com a camisa do Inter, e dá alguns sinais um tanto quanto estranhos depois da sua participação na Copa América, às vezes até flertando o desinteresse, mas a gente precisa conversar seriamente, porque algumas decisões do técnico Roger Machado, e sim, o Roger é quem escala e é ele que comanda a estratégia, elas foram bastante contestadas e isso precisa ser colocado aqui. Eu nem preciso te dizer que eu fui mal na KTO, nem preciso te falar isso, que eu achava que no mínimo uma vitória contra o Palmeiras poderia acontecer, o Inter não deu esse sabor, não deu esse prazer, e agora é mais uma semana bucólica, melancólica, complicada para trabalhar. Nem essa desculpa mais dá para dar, que agora é jogo em cima de jogo, aquela coisa está fora do Ubera Rio, o Inter não tem nenhuma desculpa, tá? O Inter só não se dá bem, não faz a gente se dar bem na KTO por responsabilidade deles. Se quiser ir na KTO, meu código é jbfilho, aproveita para ganhar uma freebet e brincar nessa reta final de Olimpíada, ou em qualquer outro campeonato, os europeus estão voltando por aí, tá bom? Gente, olha só, o Ener Valencia precisa ser comentado aqui de início, tá? Ele errou praticamente tudo que tentou, saiu vaiado e a sensação que passa é depois da Copa América, ele está com a cabeça no lugar, em outro lugar, porque eu não sei, mas é essa a sensação. Eu aqui vou dar o benefício da dúvida do cara estar só numa nova fase, é óbvio, e ele merece respeito e até toda a credibilidade pelo que já fez, mas hoje o que está posto é isso, o Ener Valencia está no ataque do Inter, não é nem um Borré que está meio prejudicado, já vou falar sobre isso, mas está no comando do ataque do Inter, está recebendo bolas e está errando consideravelmente. Erra gols e eu já sei de até situação investidária, estão dizendo, pô Borré, mas como assim, cara? Que tanto gol perdido, que tanta situação perdida, o time correndo aqui, tu perdendo gol, perdendo oportunidade, perdendo chance. Tem uma coisa errada com o Ener Valencia, é o Ener Valencia, tá? Como assim? O que está acontecendo? Por que tem tantos erros? Por que tem tantas coisas equivocadas? Eu te confesso que eu não sei. Agora, a sensação, o sentimento, para quem está vendo, para quem está de fora, a gente não está dentro do gramado, é que o cara está com a cabeça em outro lugar. Eu não tenho nenhuma informação de proposta por ele, que ele quer sair, que ele está com algum problema pessoal, nós não temos absolutamente nada disso. Mas o momento é ruim e a gente precisa falar. Ah, hoje o Ener Valencia, se não fosse, obviamente, o melhor atacante que tem à disposição no estádio Ubera Rio, seria um cara que a gente ia pedir para ir para o banco de reservas. Só não vai porque não tem uma outra reposição. O Alar não jogou o que se imaginava, o Borré está se tentando jogar com dois e está jogando até mais atrás. Mas olha, se o Roger chegar num próximo jogo e disser assim, olha só, eu vou dar um banquinho para o Ener Valencia para ver se dá um choque e ele acorda, eu não tenho como absolutamente falar nada. O jogo teve dois tempos diferentes. Na verdade, teve algumas situações. O Palmeiras começa o melhor, faz uma pressão por cerca de 10, 15 minutos ali. E o Inter acorda para a vida. Acorda para a vida e começa a pressionar. E começa a pressionar, 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 até que consegue o seu gol. Quem olha o gol, vai ver os melhores momentos, vai pensar o seguinte, ah, mas o Inter faz um gol numa jogada que a bola sobra para o Bruno Henrique, e ele vai lá, lei do ex, né? O Bruno Henrique já jogou no Palmeiras com o Roger. O Roger era técnico no Palmeiras quando o Bruno Henrique jogou por lá, era até o capitão dele. Dá uma pancada na bola, faz um a zero, e aí o Inter consegue fazer seu gol. Não. O Inter até ali já tinha sete finalizações contra nenhuma do Palmeiras. Já tinha chance de gol clara com o Ener Valencia, que parou no Wesley, no Wesley, no Everton. Já tinha chance de gol clara com o Borré na pequena área, que ele também acaba perdendo, e várias outras oportunidades que o Inter desperdiçou. E eram sete finalizações ali naquele primeiro momento até o gol. O jogo termina, na primeira etapa, com dez chances para o Inter, dez chutes, é verdade, e uma só do Palmeiras. Ou seja, o primeiro tempo, não tem o que falar. O Inter joga muitíssimo bem. O Wesley, insinuante pela esquerda, o Bernabé dando show na lateral, extremamente importante. O Inter dominava as ações, o Inter era o melhor time, e parecia o seguinte, olha, o Inter vai ganhar do Palmeiras aqui, encaixotou os caras ali no ataque e tudo mais. Um primeiro tempo soberano, um primeiro tempo de melhora física, melhora de imposição, algumas questões importantes que a gente precisa colocar aqui, mas claramente o Inter era melhor. Mas para falar no geral, antes de ir pontualmente sobre cada jogador, que eu sempre gosto de citar, o Inter da segunda etapa é completamente diferente. E aqui eu preciso colocar a responsabilidade, ou culpa, como queiram, vai ficar aqui mudando só o termo, mas é a mesma coisa. No Roger. Porque o Inter começa na segunda etapa a jogar no contra-ataque. Começa a jogar por o famoso uma bola, recua tudo, espera os caras te atacarem e tenta sair no contra-ataque. O problema, não teve a tentativa de sair por contra-ataque. Não teve a tentativa de dar uma escapada e fazer um gol. Pelo menos não conseguiram essa tal escapada, nunca encaixou. E isso fez o Palmeiras ir para frente, para frente, para frente, ter gol anulado até que quem bate, uma hora vai fazer. Tem jogada do Rony que o Rocher tira, tem outras jogadas, até que vai lá, os caras fazem o gol e fazem o empate. E aí tudo já tinha ido por água abaixo, tu tava ali, já ia ser arriscado. Ah, o Inter venceu por 1x0, a gente já tá dizendo aqui. E quem é só ver o resultado já tá dizendo, pô, o Inter ganhou, vocês tão vendo o problema? Provavelmente vários jornalistas, repórteres, analistas, canal de YouTube já tá dizendo, olha, o Inter venceu, mas no segundo tempo só se defendeu, é uma estratégia muito arriscada. E até a galera quer reclamar. Como empatou, pelo menos o olho abre de algumas pessoas e a gente vai dizer, gente, não é bacana. E o Inter ficou num retrancão darado. Tantas vezes se recritica isso de times pequenos, não dá pra fazer contra o Palmeiras, porque tu estás no estádio Beira Rio. E aí o Inter toma o gol e, cara, merecido. Só que isso é na conta do Roger. O posicionamento estratégico do time é na conta do Roger. Aliás, algumas questões pra mim tem que ser olhada pelo Roger. Por exemplo, o Borré atrás do Enervalência. O Inter joga quase um 4-2-3-1, como outra variação tática, mas o Borré atrás do Enervalência. Eu queria o Borré ao lado do Enervalência. Dois atacantes, sabe? Tipo, o Borré no River jogava na ponta esquerda. Tá, ele não tem mais aquela idade, principalmente. Tem o Wesley por ali. Mas assim, por que não? Então, pelo menos, esses dois jogadores um pouco mais na frente. Aí o Gabriel Carvalho era o cara atrás. Quando tiver ok, vai ser o Alan Patrick. Mas por que não bota o garoto? Só que aí, botando o Borré pra trás, e fica o Borré em Enervalência, tu joga o Gabriel Carvalho pra ponta. Eu sei que ele vai fugir um pouco da marcação. Eu sei que o Roger já pediu meia ponta. Eu sei que o Maurício jogou ali, jogou bem. Mas cara, se esse menino é meio atacante, é camisa 10 na base, por que não coloca ele aonde ele rende? Aonde ele vai melhor? Ele mostra, quando ele pega na bola, que ele é diferente, que ele é muito bom jogador, que ele tem o negócio. Ele sabe. Mas ainda assim, não jogou tudo o que pode, não jogou tudo o que sabe, tem que dar tempo ao tempo. Vai colocando. A minha avaliação é a seguinte, o cara vai fazer 17 anos agora em agosto. Dia 17 de agosto. Daqui o quê? Pouco mais de 10 dias, duas semanas, nem isso, ele vai fazer 17 anos. Não é, absolutamente não vou fazer nenhuma avaliação sobre ele. Eu tenho que avaliar o Wesley, que estava sumido há um tempão, voltou a jogar bem, reconheço, voltou a jogar tudo o que sabe na primeira etapa, caiu no segundo tempo. O mesmo vale para o Bernabéi. Jogou muitíssimo bem a primeira etapa, e é todo lado esquerdo do Inter, jogou meio bem o primeiro tempo, mal o segundo tempo. Por quê? Porque são os jogadores que, claramente, o Wesley até podia ter encaixado num contra-ataque, mas claramente joga o melhor quando o Inter está no ataque. E aí fica aquele retrancão da segunda etapa, é óbvio que eles foram prejudicados, é óbvio que tem esta responsabilidade aí do Roger, da forma de jogar, e de tudo que o Internacional não conseguiu. Gente, são sete rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro sem vitória. Sete. Sete. O Inter, neste momento, é décimo sexto colocado brasileirão, o primeiro time fora do Z4. Ah, mas alguém vai aparecer e vai dizer que tem quatro rodadas a menos. A menos. Verdade. É verdade. O Inter tem quatro rodadas a menos no Campeonato Brasileiro, e isso precisa ser colocado. Mas vamos lá. Vamos lá. O Inter tinha elenco para ser campeão brasileiro ou para disputar o título ou para pelo menos não passar por esse sufoco. Por que está acontecendo isso? Ah, mas é que está jogando fora do estádio do Beira Rio. Não mais. Não mais. O Inter voltou para o Beira Rio já faz um tempo. Falquei um mês. E detalhe, não venceu depois que voltou para o Beira Rio. Nem o Beira Rio está fazendo, está ajudando. Outra, o Inter tem a semana inteira para trabalhar. Eu sei que é só a primeira semana do Roger, mas teve a semana para trabalhar que todo técnico pede e a gente viu uma melhora física, mas mesmo assim morreu na segunda etapa. Viu alguma coisa no primeiro tempo que foi um pouco melhor de... Hoje você está enfrentando o Palmeiras, você jogou bem no primeiro tempo, já é um começo. Está tudo certo, mas não para a vitória. E o Inter precisa conseguir resultado. gente, o ano acabou já para título, já acabou. Só tem o Campeonato Brasileiro para jogar e o ano já se foi. E mesmo assim, jogando no Beira Rio, tendo só o Brasileirão, tendo semana cheia para trabalhar, o que a gente vê é o Inter que vai bem na segunda etapa e joga num retrancão no segundo tempo e empata com o sabor de vaia. Temer, Valência desligado, Borré fora de posição, Wesley e Bernabé que jogam o primeiro tempo na segunda etapa não conseguem, um garoto de 17 anos que para mim está fora de lugar, parece estar deslocado. tem muita coisa para falar desse time inclusive colocando na responsabilidade do Roger. Ninguém aqui vai achar que o Roger vai ser demitido, não precisa disso, mas ele é técnico do Inter e avaliando o jogo, essa na minha visão é a avaliação. O que tu acha sobre tudo o que aconteceu? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. e aí e aí e aí Obrigado.